O garoto não brinca de ser bandido, leva cada ação a sério, não tem medo e nem pena de ninguém. Totalmente enlombrado e os menores já tá no corre, se o machi tá de AK, cola é PH, nada de golpe. PH, NPC, TAP, que usa irmão Betão, DJ do desenvolvimento, é criminoso, DJ das piranha. Masticado de balinha e muito mal de lança, bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança, rabiscando no passinho e joga a isca pra aspiranha. De colocada na cintura, roça nela que é uma gama, bandido não dança, bandido balança. A GPT, tá de PT, fazendo as piranha subir e descer. A GPT, tá de PT, fazendo as piranha subir e descer. Negra embrasada que eu fiz pra elas, negra embrasada que eu fiz pra eles. Tá embrasando, tá embrasando de radinho de colete. Tá embrasando, tá embrasando de radinho de colete. Tá na fase de crescimento, piranha então toma leite. Tá na fase de crescimento, piranha então toma leite. Piranha então toma leite, toma leite, toma leite. Pela velha vem jogar na chota pra nós que tá de groca. Vem jogar na chota pra nós que tá de groca. Pai a pai a que se senta, a tcheka na Glock 40. Pai a que se senta, a tcheka na Glock 40. Marretão pra caralho, pode avisar que hoje eu tô pra ela. Chocleta, cabeça aos pés, cabelinho na régua. Por que que as moças bonitas estão se apegando a bandido, vagabundo? Pai a pai a que se senta, a tcheka na Glock 40. Pai a pai a que se senta, a tcheka na Glock 40. Pai a pai a que se senta, a tcheka na Glock 40. Fudeu